O que saiu hoje, Acrabã? Vamos lá fazer um serviço, lavar uma louça, guardar uma louça, que aquela pia deve estar cheia, vamos, uma aba, uma paca topo, uma batata, vamos trabalhar que agora o Brasil já pode seguir, vamos lá, vamos lá, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo adiante. Ai, gente, esses grupos hoje, dessa melhor etária aqui, dessas terceiras idades, essas minhas amigas, hoje tá um saco! Gente, elas olham todo esse risco. E aí hoje a gente tem que compartilhar as correntes, cou Recovery, Carol! Já saiu agora, gente? Oh, vamos se preocupar, vamos seguir adiante. O Brasil já pode seguir,.. Aquela uma lá saiu, lá vai esse vídeo de raios, pelo amor, né? Mas menino a nevecia, nua desala, carola, carola, roida, para, para!